Ela falou que quer um romance, que tá querendo um casim Aciona no WhatsApp, mas puta não é assim Se quiser aceitar pro look, vai aceitar pro bielzinho Se quiser aceitar pro look, vai aceitar pro bielzinho Vai aceitar, 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 aceitar pro bielzinho Se quiser aceitar pro look, vai aceitar pro bielzinho Vai aceitar, 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 aceitar pro bielzinho Se quiser aceitar pro look, vai aceitar pro bielzinho Pensei papo de romance, que nóis não quer ousadia Tomando de sequência a piru na sal do Cetinha Vai tomar, toma, toma, toma Disse tem seu piru na sal do Cetinha Vai tomar, toma, toma, toma Ai tomar, toma, toma Ai tomar, toma, toma Disse tem seu piru na sal do Cetinha Vai seita pro Biosim Vai tomando de sequência Pirõa Ice AIch ou bekommen de Response Vai tomando de sequência Pirõa Ice A Palestinians Fiquei, like P Oops, vai tomar no de sequência Pirõa Ice Aidi DJ Look MPC, DJ Look MPC, DJ Look MPC Ela falou que quer um romance, que tá querendo um casinho Aciona no WhatsApp, mas puta não é assim Se quiser aceitar pro look, vai aceitar pro biozinho Pensei em papo de romance, que nóis não quer ousadia Tomando de sequência, piru na sua bucetinha Vai tomando de sequência, piru na sua bucetinha Vai tomando de sequência, piru na sua bucetinha Vai aceitar pro biozinho, vai aceitar pro biozinho Vai tomando de sequência, piru na sua bucetinha Vai tomando de sequência, piru na sua bucetinha